Você sabia que incentivar a leitura é um hábito que você pode desenvolver desde cedo? O Clube de Leitura aqui em Jim, ele chegou justamente para ajudar as famílias nesse processo. O que mais forma leitor, o que mais faz alguém gostar de ler, é o afeto. É sempre uma figura de afeto. Por isso é muito importante a família participar desse processo. O Clube de Leitura aqui em Jim é uma iniciativa que chegou para ajudar as famílias nesse processo. Funciona assim. Todo mês a gente envia para sua casa um livro escolhido por grandes especialistas junto de um material de apoio. O nosso clube reuniu os maiores especialistas para escolher os melhores livros para as crianças. Então são pessoas como o Ziraldo, como a Ana Maria Machado, que fazem a seleção do livro de acordo com a idade da criança. O livro vai num pacote como esse, em nome da criança, para que ela se sinta valorizada. Junto do livro a gente envia no primeiro mês o Diário do Leitor. É um material exclusivo do Quintim, para que os pais possam ir acompanhando mês a mês o desenvolvimento, o amadurecimento de leitura da criança. E para cada livro a gente desenvolve também um mapa de leitura. É um material exclusivo do Quintim, que traz várias informações sobre a obra. E não são informações superficiais. São dicas sobre aquele tema, como você pode explorar a temática daquela obra, sobre aquele gênero literário, sobre aquela estrutura narrativa. Além de dicas sobre a leitura compartilhada. Muitos pais têm dúvidas sobre como realizar a leitura para a criança. Este, por exemplo, é um lançamento exclusivo do Quintim, que fala sobre desmatamento. Ao fim da história, os humanos acabam devolvendo a floresta aos animais. Por isso a gente mandou junto com o livro este papel semente, para que as crianças possam plantar sementes de pé amarelo e expandir aquela experiência de leitura para outros momentos gostosos em família. A ideia é enviando mês a mês um acervo diversificado. Obras de diferentes gêneros, diferentes linguagens, autores de diferentes origens, regiões. E assim a gente vai montando uma biblioteca diversificada, com diferentes olhares sobre o mundo, com diferentes linguagens, com diferentes imagens. E assim ampliando a visão de mundo do leitor. Para fazer parte do nosso clube, é só acessar o nosso site, clubequindim.com.br, e fazer o seu cadastro. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto